E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, aqui tá meio fora do esquadro, porque a minha bancadinha aqui é meio torta, tá? Mas, hoje nós vamos fazer root nesse cara aqui, no Xiaomi 14T Pro. Eu já fiz o desbloqueio de bootloader dele, tá? Fiz ontem, tá? Coloquei até no meu Instagram aí. Ah, Ciro, o que você não filmou? Jovens, eu filmei o processo do Poco X6. É o mesmo processo, tá? É o mesmo processo, certo? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Ô, Ciro, mas você vai perder os recursos de inteligência artificial? Jovens, eu já fiz o root nesse aparelho, tá? Eu já fiz o root, tirei o root. Eu vou chegar pra cá, porque eu vou colocar a tela do PC aqui, ó. Eu já fiz o root, tá? Nesse aparelho. Já testei tudo, já instalei módulo, funcionou tudo. Nós vamos usar o Magisk 28, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar o APK do Magisk e instalar ele aqui no seu dispositivo, tá? Então, eu vou instalar o APK do Magisk aqui. Ô, Ciro, mas você vai instalar o APK do Magisk sem fazer o root? Sim. Beleza. Instalei o APK do Magisk e você vai ver que quando você abrir aqui, ó, tá tudo zoado. Não tem root, é só o APK, tá vendo? Bom, agora você vai no site que eu vou deixar na descrição e baixar a ROM pro seu aparelho, tá? Como você tá vendo aí, eu tô mexendo aí no PC, você vai baixar a ROM do seu aparelho e vai deixar ela aqui na área de trabalho. Você vai baixar também este zip aqui, ó, que é root 14T Pro, tá? Baixa esse zip também. Ciro, vai funcionar pro 14T? Acredito que sim, mas eu não tenho como falar pra vocês 100%, né? Se vai funcionar. Eu sei que esse método de root aqui funciona no X6 Pro. Esse método de root funciona no X6 Pro. Provavelmente deve funcionar também no Xiaomi 14T, mas eu não tenho como confirmar isso aí pra vocês, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar este aplicativo aqui. Deixa eu atualizar meu Java aqui, que é sempre bom atualizar o Java. É muitos dias já que eu não ligo esse notebook. Desde que eu voltei de viagem, acho que é a primeira vez que eu liguei ele. Bom, isso aqui que eu tô fazendo aqui, você não precisa fazer não, tá? Eu só tô atualizando o Java. Bom, você vai pegar este zip aqui, ó, certo? E vai extrair ele. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vai aparecer aqui. Pode extrair aqui, ó. Ele vai extrair tudo que você precisa. Pronto. Ele já extraiu aqui, ó, a ferramenta que a gente vai usar, tá? Vou deixar o Java instalar aí, gente. Eita, porra. Ó, vou minimizar ele aqui. Pronto. Ele vai, ele vai, ele vai, quando você fizer a extração, ele vai extrair a ferramenta, vai extrair esta outra ferramenta aqui que nós vamos usar também, e vai extrair os comandos, tá? Então, dentro desse zip, você colocou extrair aqui, ele já vai extrair tudo que você precisa. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, ó, neste zip aqui, e extrair ele também, tá? E vamos extrair ele também. Ó, vamos extrair, para. Beleza. Ele vai virar esta pastinha aqui, ó. Dois cliques nesta pastinha, vai ter outra pasta aqui dentro, e vai ter o aplicativo. Você vai clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, tá? E executar como administrador. Beleza. Pode até fechar aqui. Aqui, ó, você vai neste campo aqui, ó, payload dumper. Ah, outra coisa, extremamente importante, tá? Ter os drivers da Xiaomi no seu PC. Ô, Ciro, mas vem cá, como é que vai fazer isso? Vou deixar no primeiro comentário fixado, junto com o link de download, os drivers, o vídeo para instalação dos drivers, tá? Faça exatamente como está naquele vídeo, antes de fazer esse processo aqui, senão você vai se frustrar, beleza? Então, vamos lá, payload dumper, vou clicar aqui em browse, e vou lá na minha área de trabalho, e vou pegar a ROM, tá? Do 12, do 14T Pro. Bom, pode ser a ROM do seu Xiaomi, do seu Poco X6 também, mas do Xiaomi 14T, eu não tenho certeza se vai funcionar assim, tá? É questão de testar, teste por sua conta e risco, beleza? Então, eu vou clicar aqui e vou abrir. Ele vai demorar um pouquinho aqui, que vai fazer a leitura da ROM, tá? Então, vamos deixar aí. Beleza, jovens. Apareceu aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em partitions, tá? E você vai procurar por esse arquivo aqui, ó. Int underline boot, tá vendo? Este arquivo aqui. Você vai clicar nele, tá? E extrair imagem. Detalhe. Vou jogar na área de trabalho mesmo. Detalhe, jovens. A ROM que você vai usar aqui, é a ROM recover, tá? Recover, não é a fastboot. Use a ROM recover, tá? Eu vou deixar o link da ROM do 14T. Não, mas aí tem que ser a ROM que você está usando, tá? Presta bastante atenção aqui. Você vai vir aqui no seu smartphone e vai ver qual versão que você está, tá? Então, aqui, eu estou na 1.0.7 e eu baixei a 1.0.7. Então, tem que ser exatamente a versão que você está. Beleza? Beleza? Bom, feito isso. Vamos lá. Pode fechar aqui, tá? Agora eu vou plugar o celular. E vou passar aquele arquivo para a memória do dispositivo. Então, ó. Puff. Beleza? Vou abrir aqui. E vou simplesmente transferir aquele arquivo para a memória interna do dispositivo. Ó. Vou pegar ele aqui e vou jogar ele para cá. Pum. Só isso. Tá? Você pode ver que aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Boot in. Tá vendo? Beleza, Joves. Feito isso aqui, você vai voltar para o aparelho. Aqui no aparelho, você vai no Magisk, tá? Vai vir no Magisk. Vai vir aqui, ó. Instalar. E aqui, ó. Selecionar e corrigir um arquivo. Você vai clicar. E você vai escolher o arquivo boot int underline boot imagem. Vou clicar nele aqui. E vamos lá. Mantenha o aparelho plugado, tá? Agora, o que que acontece? Ele, vou voltar lá no dispositivo. Aqui no... No... No PC. E olha só. Você vai pegar aqui, ó. O arquivo vai estar em download. Tá? Aqui, ó. Este arquivo aqui. E vai jogar aí na área de trabalho aqui, ó. Hum. Pronto. Agora, Joves. O que que você vai fazer? Você vai copiar esse arquivo. Você vai abrir essa pasta. A ferramentas, tá? Vai pegar esse arquivo e vai jogar aqui dentro. Pronto. Beleza. Agora, você vai abrir o comando. E deixar o comando aberto aí, ó. Abriu o comando. Beleza. Deixa ela aberta aí, tá? Vamos minimizar. E agora, eu vou vir aqui na barra, aqui em cima, tá? Vou clicar uma vez. Vai ficar assim. E vou escrever CMD. E vou dar Enter. Beleza. Ele abriu o CMD. Vamos no bloco de notas e vamos copiar o primeiro comando. Ó. Copiar. Botão direito. E vamos dar Enter. Ah. Não deu mesmo, não. O celular não tem Fast Boot. Eita. Nós, hein, Sirão. Então, eu vou reiniciar o aparelho aqui para Fast Boot. Não vai dar mesmo, não. O celular está em Fast Boot. A lerdeza é demais, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu não voltei de férias até hoje. Eu vou iniciar o celular em Fast Boot aqui. Iniciar o celular em Fast Boot é muito simples. É só reiniciar segurando o botão de volume para baixo. Pronto. Entrou em Fast Boot. Agora sim, ó. Vou clicar aqui e vou dar Enter. Beleza. Aparecer esses números aqui. Escrever o Fast Boot na frente. Quer dizer que está resolvido o BO. Vamos diminuir aqui um pouquinho a tela. Porque nós vamos precisar ver outras coisas aqui. Você vai pegar o próximo comando. Ó. Opa. Pegar o próximo comando. Vou copiar. Vou voltar no CMD. Vou colar. Vou dar um espaço. Pum. E vou lá na caixa ferramentas. E vou arrastar o arquivo que nós criamos lá no celular para dentro aqui. Ó. Arrastei ele para dentro. Vai ficar desse jeito aqui. Eu vou arrastar ele para dentro dessa janela. Tá. Arrastar ele para dentro dessa janela aqui. E vai ficar desse jeito aqui. E você vai lá e dá Enter. Beleza. Vamos pegar o segundo, o terceiro comando. Ó. Terceiro comando. Vamos copiar. Vamos colar. Vamos voltar lá no arquivo. Ó. Vamos pegar o arquivo e jogar ele para cá. Mesma coisa de novo. Beleza. E vou dar Enter outra vez. Não. Eu fiz errado, jovens. Eu não dei espaço. Clica. Espaço. E aí sim. Você pega o arquivo e joga aqui. Não esqueça de dar o espaço. Tá, jovens. Não esqueça de dar o espaço. E vamos dar Enter. Beleza. Agora vamos pegar o último comando. Tá. Que é o Fastboot Reboot. Opa. Fastboot Reboot. Copiar. Vamos colar. E vamos dar Enter. O aparelho já reiniciou aqui. Tá. O aparelho já reiniciou. Nós já podemos tirar aqui o cabo. Certo. Podemos jogar para lá. No PC finalizou. Vamos poder fechar aqui tudo. Agora é só aqui no celular. Tá. Provavelmente ele não vai me pedir configurações adicionais. Por quê? Porque eu já fiz root nele uma vez. Tá. E ele demora mesmo iniciar. Depois do root. Ó. Já iniciou. Filé. Jovem. Você não tem noção não. Como é que eu fiquei com medo disso aqui. Dar erro de NV, cara. Vocês não acreditam não. Isso aqui eu tampei. Porque é o pin do meu. Do meu chip. Eu vou desbloquear o aparelho aqui. Beleza, jovens. Aparelho já. Funcional. E o Magisk aqui, ó. Vamos abrir o Magisk. Ó. Magisk 28. Já tudo instalado. Tudo funcional. E nós já podemos vir aqui, ó. Ó. Já tem até um módulo aqui, ó. Instalado. Eu vou poder instalar outro módulo aqui. Eu vou pegar um módulo qualquer aqui. Eu vou pegar o LSposed. Tá. Ó. Vou pegar o Package Installer. Que eu gosto muito desse módulo aqui. Ó. Instalou. Show. Tá vendo? Filé demais, tá? Então, o aparelho. Vou reiniciar aqui. O aparelho está com root. Já está rootado. Você viu. Instalei o módulo ali. Sensacional, tá? Vou deixar o Magisk 28 na descrição. Vou deixar tudo que vocês precisam aí na descrição. O vídeo de instalação dos drivers. Vou deixar o Magisk 28. Vou deixar as ferramentas. Tudo aí na descrição, tá? Vou deixar tudo aí. E é isso. Beleza, João? Se gostou do vídeo, dá o like. Inscreve no canal. O vídeo deu um trabalho. Eu sei que esse vídeo aqui não vai ser tão interessante por agora. Mas eu já vou deixar ele pronto aí para a galera. E vai ser o primeiro vídeo de root no Xiaomi 14T Pro do Brasil. Beleza? Vamos. Vou testar o módulo aqui. Vamos ver se está funcionando. Vamos testar o módulo aqui para ver se está funcionando. Então, eu vou pegar aqui um aplicativo qualquer que eu tiver no meu smartphone aqui. Vamos pegar o do Magisk. Vou pegar o MT Manager. Olha aí. O módulo está funcionando. Show demais. Show demais. Então, eu vou ficando por aqui. Ah, não deu por causa do... Não deu por causa do Play Protect. Vamos lá desativar o Play Protect aqui. Para a gente poder fazer o teste lá. Beleza. Bom, João. Então, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Um grande abraço a todos vocês. Fica ondeus e tchau.